Gente, eu nunca vi o Toninho tão nervoso que nem hoje. Nem eu. E eu, coitado, foge da ex-namorada, como o diabo foge da cruz. Foge mesmo. O infeliz veio morar aqui pra fugir de uma ex e encontrou outro ex. Que outro ex? O Leleco, o ex-telionatário. Eita, peguei no flagra falando mal de mim, igualzinho minha tia, hein? Minha tia que era assim, adorava ficar na janela ouvindo da vida dos outros lá e fofocando, tá? Ué, gente. Cadê o seu Toninho? Ah, ele tá lá no quarto, tá chateado com essa história da ex-namorada dele. Gente, mas por que ele ficou tão desesperado? Será que ele levou um chifre? Ai, falar em chifre, eu tô até aqui, ó. Acabei de me lembrar de um assunto pessoal que eu tenho que resolver pra ontem. Como é que é, seu Machadinho? Ué, é que a dona Rosinha falou de chifre, eu lembrei da Manu. Ô, Machadinho, não fala um negócio desse não. Já tá mal falado no bairro, agora vai ficar mal falado no Brasil, olha aí. Não, não tem nada a ver, porque vocês não sabem, a Manu tá sendo vítima. Colocaram a foto dela numa churrascaria. Churrascaria tem carne de quê? Carne de boi. Então eu fiz essa analogia pra chegar ao chifre. O que vocês entenderam? Nada, ninguém pensou em nada, imagina. Olha aqui, se alguém pensa que é algum tipo de infidelidade, está muito enganado, pois a nossa relação é mais forte do que o telhado dessa casa. Pelo amor de Deus, não fala uma coisa dessa, senão vai estar todo mundo dormindo no quintal amanhã, hein. Olha aqui, Machadinho, qual é o nome dessa churrascaria? Marajada, maminha, vê se pode. Os caras pegaram a foto da Manu e colocaram ao lado de uma vaca que falta de respeito. É falta de respeito com a vaca, né? Peraí, Marajada, maminha? Gente, não é aquela churrascaria que o Lelec vai levar a gente? É, tá descalado, pão. Ih, ó, doida, doida, doida. Não, o Lelec conseguiu um desconto, nós vamos comer de graça. Imagina, aqui. Olha que maravilha. Não, não deve ser, porque o Lelec falou que não conhece o Marajada, maminha. Não conheço mesmo, não conheço mesmo. Como não? Não, não conheço. Você vai acreditar em mim ou na dona perpétua que ontem estava dizendo que a Ivete Sangalo roubou as músicas dela todinha. Ah, sabe o que é? Ele cadastrou todos nós na rede social para ter esse desconto. Foi para a gente comer lá. Pô, vou te falar um negócio, hein. Tu não lembra de nada, tá com a memória? Sempre... E do nada, só para me prejudicar, tu lembra tudo? Opa, chegou o assunto, chegou o assunto. Ih, se não chover, vai fazer sol, hein. Eu queria mesmo é fugir desse país, viu. Mas nem isso eu posso fazer, porque meu passaporte está vencido. Vencido não, tu nem apodetado, hein. Por favor, eu vou me retirar, porque eu preciso ligar para o advogado que vai cuidar da minha noiva. Hum, da sua noiva. Depois no que que a vizinhança fale dele? Isso não pode estar acontecendo comigo. Ô, e eu pensei que ia ter privacidade aqui nessa casa. Não, mas você vai ter sua privacidade, você pode confiar em mim. Confiá-lo, Leleco, aí é difícil, hein. Eu não quero encontrar a Mirtes. Mas o senhor não vai encontrar com ela? Olha, palavra de Leleco, essa mulher não vai entrar por esta porta. Não vai entrar em... 3, 2, 1... Com licença, aqui é que é a casa família para isso. É! Mais uma lelequice de Leleco. Ai, Antônio Carlos, você avançou para cá. Por que você fugiu? Você emagreceu. Tá com um jeito diferente na cabeça, assim. Tá surpresa de me ver. Vou te falar um negócio, a mulher chegou, fez 5 perguntas sem respirar. Que chatice, hein. Ah, só porque ela faz várias perguntas, ela é chata. Chata é você. Ah, mas é chata. Você nota que é chata é você. Oi, turminha do museu. Alguém viu o Machadinho por aqui? Não. Ele tá no escritório? Ele passou por aqui. Não, gente, eu tô procurando o Machadinho. Não. Quem é essa senhora aqui? Quer alguma coisa? Ai, faz tanta pergunta chata. Olha aí.